Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um dia de ação do Emprega de Adema. Nós fizemos um mutirão para poder reunir algumas vagas de emprego com a população que está precisando de emprego. Então foi feito um cadastro do nosso site do Emprega de Adema. Vocês podem observar que essa ação está muito organizada. A gente se preocupou em fazer horários diferentes de atendimento. Os RHs das empresas estão todos aqui já fazendo a captação de currículo, fazendo cadastro, já fazendo a entrevista. Vocês sabem que a gente está com um pouco mais de 100 vagas, com atacadão vindo aqui para a região do Serraria. Então a gente vem acompanhando com muito cuidado, com muito acolhimento. A gente sabe hoje a dificuldade de se conseguir vagas de emprego, de se conseguir um emprego. Então a gente está ajudando essa população que precisa de emprego e a empresa que também precisa de colocar colaboradores no seu quadro de funcionários. Então é uma ação bacana, uma ação compartilhada, uma ação do Emprega de Adema. E a gente quer criar oportunidade para toda a nossa população.